Fala ai galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de xplay em 11 vídeo número 159 com a que possesse na 172 k fly virtual para vazão pouca barulha voltando para Florianópolis Então bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Bom vamos fazer mais um follow aqui no canal e lembrando ainda vai ter livescript foral internacional tá a galera pelo feedback que vocês me Teram na livescript Orgut escola para Florianópolis Com um bom parcial Salecer crescer e escavão Galera 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 E colamos Bom Galera O próximo testinho Está aí na descrição Tchau Amém. Amém. O nosso post será sendo a pisca três coisas, galera. Pra quem não viu, iniciei série de Crash Bandicoot com Playstation 1 no canal, tá? Só postei três episódios aí, tá? Então, confiram. Por que eu só quero crescer o It's a Bull de KM? Porque, pra quem não sabe, é um novo jogo com Crash que lançou pra Playstation 4, tá? É continuação indireta com Orbit, galera. As praias... O Sul com a Ilha de Floripa, galera. E a Praia da Pinheira ali, que é uma das praias que eu mais gosto, pra quem que não sabe. Pra quem que já é, o Sul com o Brasil, na região de Curitiba, até Porto Alegre, as que só conhecem. O nosso posto será na piscar três cores, tá? De Floripa. Tão cegando, galera. Tão cegando. Tão cegando. Tão cegando. Vamos lá. 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 Vamos lá.